Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês aqui fala com vocês e o Homem galera sim estamos de volta aqui para mais vídeo do Ritmo Absolution para fazer mais desafios agora estamos aqui em outra fase chamada Operation Sledgehammer beleza mostrar para vocês a gente tem alguns desafios para fazer galera e primeiro que a gente tem esse daqui vigilante que é Policy Officers Knocked Out beleza então eu tenho que nocautear os policiais e aí tá avisando take justice in your own hands então eu acho que eu tenho que né esguelar os policiais que estão aqui na delegacia Beleza então vou sair aqui beleza levanta o 47 então vamos lá galera aí galera eu já tentei uma vez só que da última vez que eu tentei fazer eu levei um tempinho aqui me pegaram eu vou tentar fazer direto tá eu acho que podem me ver tá não sei galera mas a primeira vez me pegaram então eu vou subir doar todo mundo aqui até eu fizer o que pode acontecer eu acho que vale é uma puta de um tempo a gente fazer toda essa parada eu vou ser uniforme e o estranho galera que não não contabiliza não aparece igual os demais é desafios que conforme você vai fazendo ele vai liberando parada manja eu acho que é o seguinte galera eu vou levar esse carro para baixo Eu não sei se acusa alguma coisa ali, tá, galera? Já vou deixar um corpo aqui embaixo. Aqui ninguém vai descer, então eu vou deixar aqui nessa parada. Vou dar um papo. Estava contando aqui, galera, acho que são uns 10 ou 11 caras, eu não lembro agora. São uns 10 ou 11 que aparecem aqui. O que eu vou fazer, galera, aqui, ó? Vou pegar essa parada aqui, vou jogar aqui, ó. O que é isso, cara? Grave. Peguei. Não sei se a galera envolveu, mas não tem que estar. Beleza. Tem um maluco ali, ó, que é um bebum que tá ali junto com o policial. O policial leva esse cara até o fundo, mas eu não vou esperar ele levar até o fundo, não. O que foi isso? Beleza. Vamos ver se o cara volta aqui. Vamos ver aqui de novo. Vamos ver aqui de novo. Mano, eles vão deixar o bêbado vir aqui e olhar. Sabia, não. Puta, merda. Tentei adiantar aqui pra não ficar embaçando. Vou tentar ir com o terno, galera, que eu vou fazer o sutiã ali, pelo menos nessa parte aqui, né? Um cara vem, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver. O que é que é que o cara não move, não? Ixi, aqui não, hein? E aqui? Fudeu. Fudeu. Eu vou ali, então, no outro cara ali. Botar a sala. Esperar a porta, né? Eu vou pegar esse cara, não tô nem aí. Pelo amor. Bom, acho que agora eu consigo... Tá, ali, ó. Eu consigo puxar aqui de cara. Aqui tem um Zé Ruelo ali. Não consigo chamar a atenção desse maluco pra vir aqui no canto? Não sei, vou tentar. Vamos ver. Boa. Boa. Bom, então foram 6, né, botam mais 5, ó, tem um cara aqui, 2, 3, 4, botam mais 4, é isso. Tá, esse cara aqui eu acho que eu conseguiria fazer do mesmo esquema. Vou pegar o cano. Vamos ver. Vamos lá hein galera, acho que cometei erro daqui, senão fodeu, ele fodeu, tem um cara ali, deixa ele pra trás aqui, beleza né. Tem um cara ali, só que se eu fizer isso o cara vai me ver aqui, vai ver esse corpo aqui então, vamos voltar pra lá, chamar atenção daquele outro maluquinho ali. Acho que eu fiz merda de ter chamado a atenção lá do cara antes de, do guardinha antes dele. Ó, tem mais 3 caras. Então lá de puestas, é que tem uma mina ali no canto ali, eu lembro. Ah, esqueci, e cadê meu, puta, esqueci o meu, meu bobinho de ferro lá, droga. Só falta ter sumido o meu cano. Ai, saco viu. Tô olhando aqui a hora que daqui a pouco consegue fazer janta. Foda aí, foda. Ah, o cano tá aqui, beleza. Tem dois caras ali. Só se eu pegar e jogar aqui no canto. Tô com medo, esse cara vê esse corpo aqui, véi, esse que eu tô com medo. O que o cara me veria se eu pegasse esse cara aqui? E se eu jogar aqui no canto? Tudo foda. Eu vou riscar agora, vou riscar, por aí. Eu não gosto disso. Tem como o cara vê esse corpo aqui, né? Pelo menos de Deus. Tá, agora dá pra pelo menos eu pegar minha arma. E com a minha arma eu consigo chamar a atenção um pouco mais fácil. Os policiais, beleza. Será que se eu correr ali perto da porta o cara vem? Será que se eu correr ali perto da porta o cara vem? Vou testar. Mas eu acho que se eu atirar, dá bom. É que se eu atirar, os caras vão ficar em alerta. Esse aqui é o meu medo. Désbica... Ei, Chloe. Eu não quero se é paranoia ou nada, mas... Um pouco parece um pouco vonk, então eu vou investigar. Eu acho que é aqui que vai dar ruim. Ei, ei, deixe a Chloe em cima. Vamos, mano, deixe ela em cima. Oi, querida. Você está cuidando dela? Sim, eu acredito que você está. Ok, ótimo. Eu vou subir um pouco. Sim, eu não sei o que foi, mas não parecia bem. Eu vou olhar para ela. Vamos ver aí, galera. Boa, filha. E aí, o cara que estava aqui sumiu? É isso? Ou eu deixei ele aqui do outro lado? Ah, eu deixei aqui atrás. Vou pegar meu cano. Não tem como ninguém dar de ver. Deixa eu jogar o cara aqui para o bagulho aqui. Deixa eu jogar aqui atrás, né? Eu acho que ali alguém vai ver. Não vai dar ruim. Não vai ser para ninguém ver, né? Não vai dar ruim. 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 Eu abri com uma blusamfa, velho. Com o cu. 47 é muito maneiro, velho. O cara dá porta para o rabo. Show. Vou botar mais um, eu acho, né? Ou dois? Não, ainda. Vou pegar meu barro aqui, meu cano... Ali tem três pessoas. Bom, agora preciso chamar a atenção de uma delas para cá. Não sei se elas vêm aqui, se algum deles vêm aqui. Ah, sim. Não, não, não. Eu ouvi que algo não soa certo. Vou ver. Vou fazer uma limpa aqui na delegacia. Caralho! Vou abrir a porta com a bunda de novo. Muito maneiro, velho. Tá um monte de corpo aqui já. Vou tentar jogar aqui de novo. Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Acho que não. Mas como a mina fica de coestas... Acho que dá para jogar aqui. Vamos ver. É... Não precisa fazer o que está acontecendo. Cuidado. Não se mova, ok? Vem lá, ok? Vem lá, ok? Vem lá. Vem lá. Vem lá, ok? Vem lá, ok? Vem lá. As que agora vai? Foi, é isso aí galera, tá aí vigilante, conseguimos, deixa eu só sair aqui da missão, eu vou pegar a minazinha também né, porque eu não sou trouxa Tem algum outro desafio aqui, deixa eu ver Seria onde eu preciso Heavy Armor Tá, esse aqui vai ter que ser na terceira parte Misty Eyes Acho que também na terceira parte, beleza A gente vai fazer o Sutil On aqui no Caut Jail Não preciso fazer nada aqui não né, vamos embora, foda-se É isso galera Finalizando aqui Toppers Então a gente fez o Sutil On aqui no Caut Jail, beleza E vamos fazer agora Esse A gente fez aqui o Vigilante, beleza Então espero que você tenha curtido, gente Se você curtiu o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo Tá ficando pra aqui, valeu, um beijo, fui, tchau 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 Tchau